E aí, aqui é o Léo, e nesse vídeo quero te mostrar como assistir os jogos da Copa Online, ou seja, pelo celular ou pelo PC. Às vezes você não tá em casa pra assistir, mas tem um tempinho ali no trabalho, algo assim, pra poder dar uma olhada em alguns jogos. Foi o meu caso hoje, tava na rua, não tinha acesso a uma TV, então baixei aqui o app rapidinho, consegui assistir partes de alguns jogos que eu tinha interesse. Então, bem bacana. Bom, vou deixar na descrição o link pra você poder baixar. Tem pra Android, tem para iOS, iPhone ou iPad, e tem também a opção para PC, pelo navegador, tá? A primeira opção, como eu disse agora, é para celular, e aí você vai baixar, o link tá aí embaixo, no caso aqui eu tô usando o iOS, mas se você usa o Android também tem o link aí, tá? Basicamente é o Globoplay, você vai baixar o app, e ele vai pedir um cadastro. Você faz um cadastro com o Facebook, com o Google, e pronto, tá? Não precisa pegar um plano pago pra assistir a Globo ao vivo, é grátis. Outras programações aqui dentro são pagas, mas a Globo ao vivo já é o suficiente pra você assistir os jogos, tá? Inclusive tá passando aqui o jornal nesse momento, então eu consigo assistir qualquer programação da Globo ao vivo. Bem simples mesmo. A outra forma é pelo navegador, pode ver que o layout é bem parecido com o layout do app, tá? Praticamente é a mesma coisa. Aqui também é o mesmo esquema, você vai acessar essa página, quando você clicar aqui em assistir, ele vai pedir pra você logar na sua conta do Google ou Facebook. Então você loga, e pronto, já começa a assistir pelo navegador. Aqui é mais indicado pra quem vai usar o computador e tal, tá? O computador não vai conseguir baixar o app. Então, se você for usar o computador, eu recomendo essa opção aqui, o link também tá aí embaixo pra você. Então é isso, espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.